Fala galera, aqui é o Zé Neto E aí gente, aqui é o Cristiano Passando aqui pra parabenizar pelos 6 anos da Cartilha Evento Parabéns, obrigado pelo carinho, tamo junto Set my heart at fire E aí galera de Pouso Alegre, aqui é a Luiza Aqui é o Maurinho Acabamos de sair do palco, foi maravilhoso esse TV Muito obrigado a todo mundo que curtiu com a gente aqui em Pouso Alegre Nos 6 anos do Castilha Muito obrigado Muito obrigado, foi massa demais, vocês são animados pra caramba É Beijo, gente Tchau 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 Tchau